Música Estou aqui pra dizer nesse domingo que esse cara aqui é uma farsa, ó Ele é uma farsa Não sou não Olha, ele tá tomando cerveja, entendeu? Não é cerveja E outra coisa, esse texto que ele acabou de postar aí Foi tudo cópia de uma música da Kasseler que eu tava ouvindo agora Nada, esse criança tudo escopia Ficou quietinho aqui agora essa farsa Tava escrevendo, quieto Aí de repente quando eu fui ver, tô falando de gente sem recheio Que é de uma música que eu ouvia agora E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí